No capítulo desta quarta-feira, Luiz irá se surpreender ao reencontrar sua velha conhecida, a Violeta, filha de Antônio. Confira os outros destaques deste capítulo, mas antes já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Nesta quarta-feira, Arlete conversará com Lindomar e dirá a ele que foi o escolhido para se apresentar no sarau do laço pink. Pendleton inventará uma desculpa para justificar a posse dos quadros de Luiz e convencerá Apoliana a acreditar nele. Branca sentirá falta de dinheiro em seu copinho, contará a Nancy que estranha o sumiço do dinheiro. O Liana conversará com Esther e confrontará sobre ela saber do laboratório secreto de Pendleton. A polícia aparecerá na casa de Durval à procura de Raquel e fará uma investigação com a garota. Luiza reencontrará sua velha conhecida de longa data, Violeta. Sérgio começará seu primeiro dia de trabalho nas Uber entregas. Luca fará uma postagem do vídeo do término de namoro com Mirella. Vinícius tentará provar para Mirella que é o mesmo Vini de sempre e voltará a usar o visual de antes. Gael ouvirá a conversa entre Kessie e Bento e acabará descobrindo que Pendleton tem mesmo um laboratório secreto em sua mansão. E Val Disney conversará com sua mãe e revelará a ela que está tentando ser uma pessoa do bem. Ela ficará furiosa com a decisão do rapaz. Estes são os destaques desta quarta-feira. Tchau e até breve!